Rapaziada, sou a Avião Fala RGame Trazendo mais um vídeo aqui pra vocês E dessa vez eu estou aqui Trazendo Youtubers Live De novo, né Nos Youtubers Live Rapaziada, eu tenho que falar uma coisa Olha, a série vai ter que recomeçar Tudo de novo Aí depois me pergunta Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não sei, mas eu sei que nós vamos ter que recomeçar Por quê? Recomeçar, tem o meu celular Chegar até lá Meu celular chega, demorar um tiquinho Então Vamos continuar com essa série Essa é a minha gente Eu tô perdido, eu não sei o que fazer Eu não sei o que fazer Deixa eu fazer 3, 2, 1, 2, 2, 1 O meu trem E o celular Eu perdi, dou um jogo Não Não, bati no meu peito Caraca Eu acho que eu tenho que ir Não, bati no meu peito Ah é Normalmente Ele é vento É, 30 conto Vamos confirmar em dois Não é de veneno É vento Que dia? É, hoje E trabalhar Estranho aqui Para dar um dinheiro Esse Já ganho de 55 Conto Tem dois vídeos ainda Vou ganhar 10 real no vídeo Já 11 real Vou dar um 10 mil views 10 mil views Tem um 2 mil Tem um 2 mil Agora eu vou gravar um vídeo Naquele vídeo Eu vou gravar um vídeo Adeus Tchau Adeus E aí eu compro um vídeo Pei, pei Pei, pei, pei Tchau E aí E aí E aí E aí É muito ódio Aqui 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 Ódio Ódio Então Aqui 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 Tá bom Ótimo Vou comprar Um jogo Um jogo Desculpa Últimos lance Então Esse vídeo aqui Ele vai ser um vídeo muito longo Eu não sei o que eu vou dar atitude Para esse vídeo Eu só sei Que eu ganhei uma grana absurda 15 reais no vídeo Meu sonho apagado É bater minha primeira meta de 100 inscritos Minha segunda meta é 100 Minha segunda meta é 100 Minha segunda meta é 100 Tô mano Minha 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 Mica mano Uns mil inscritos Apoie muito o canal Muito, muito mesmo Porque assim, eu vou parar, velho Vou parar Porque olha o trabalho Que eu trajo a qualidade do vídeo Pra você no meu celular Hum Utilize RF E eu sou tipo a qualidade Pica Mas só que não é pica, pica Entendeu? Tem como explicar Tipo A qualidade que eu trajo pra vocês Nesse celular O trabalho que eu tenho pra fazer é as thumbs Se um dia Eu tiver um celular melhor Fazer uma intro pro canal Uma intro boa, da hora Sério Uma intro Que Ninguém vai Que a intro vai ser tão boa, velho Ninguém vai acreditar Que eu quiser que eu Eu quero ser assim, entendeu? Que eu vou ser diferente Que eu sou Que eu quero ver Como. Não, não, não Eu quero ver O que eu quero é? O que eu quero é? Muitos ingredientes É muito Deixando De jeito que eu não acho As músicas Que eu quero Ah, vai tomar banho, senhor Bugou, você viu, rapaziada Certeza Aqui Certeza E aqui Certeza E aqui Deu, deu Certeza 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 Trabaja Certeza 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 Pô, tá. Ah, eu vim dar lugar, descomputar. Eu vim me caí no 80. Eu vou pensar, caralho. Eu vou pensar, caralho, tá? Ah, você tem que ver aqui. Ah, não tinha? Sim. Minha renda. Serras! Serras! Ah, serras! Ah, serras! Não é pouca bosta, não é, não é, mas é muito bosta. Meu sonho é ganhar uma senhora. Não, não! Não, não! Não, não! O que é mesmo? Os caras não explicam a porra nenhuma. Dá uma rápida aula. Vem... É... Se eu botei 100 inscritos... Não! Se eu botei 100 inscritos... Se esse outro canal ficou muito errado, eu tô muito horrível, não sei por quê... Então comecei outro! Outro canal! É isso, outro canal! Eu não sou de besteira com esses outros! Entendeu? Muita cagada no outro! Então esse daqui eu quero... Deixa eu mostrar pra eles. Me bloquearam minha conta. Aham, aham! Eu... Eu pensei que eu era adulto, mas eu não era adulto. Sabe aquela conta? Eu tinha desde que eu comecei o curso de youtuber. Eu comecei de lá... Eu criei aquela conta... Tal, tal, tal... Guardei tudo. Eu procurei ela aqui... Entrei em um... Um. Um. Um Um. 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 Eru. Um. Um. Alguma cai. Olha que porra da carinha. Friante. Mostro. Merda. Pode ir, mojo. Que merda. Ah, que merda. D. E. Que daqui é o mesmo. eu tenho 300 conto na mão eu nem vi eu só sei que eu tô trabalhando muita muito dinheiro quando eu passo depois que eu vou gastar, mamãe, eu vou gastar, mamãe, eu vou gastar tá mais 20 conto na mão ei, conto de talento ei, cara ei ei fica muito bonito não, ninguém me falou que eu faço mais gameplay no canal aqui rapaziada rapaziada quando eu tiver o meu redmi no 2 ou o meu a50 rapaziada vai ser vídeo só vídeo top e vou ter que recomeçar tudo desculpa rapaziada porque esse jogo ele não salva em conto, entendeu? se eu tô nesse celular não 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 eu fiquei trabalhando meu deus, meu deus é meu deus é meu deus o cara meu já chega do trabalho é que eu gravo é rapaziada todo dia de manhã eu gravo que é o melhor horário pra mim gravar sério rapaziada é um dos melhores horários que eu não gosto de estar só se não dá muito sem casa entendeu eu gravo aí sim eu gravo entendeu eu vou gravo duas vezes eu tô muito bem opa tô todo lindo eu tô muito fudendo eu vou falar isso mas eu tô muito fudendo gostou eu vou dar muita merda vai tirando vai tirando vai tirando trope mas é doido trope 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 um quinto do pão vai lá vai lá eu tô ganhando tipo 20 reais com 20 e o sonho é chegar nos vídeos como eu falei aqui 30 a estipar chupa 30 aí caralho Eu tô ganhando muito dinheiro Tem 100 pontos na mão Olha o que eu vou fazer Fazer a compra do NEM Do NEM Eu vou comprar Vamos comprar um console Vamos olhar ali se tem outro Vamos olhar Espera aí Vou fazer o que eu sei sim Meu Deus, eu bastei quase 400 reais Só nessas minhas Eita Tá, mano Eu vou comprar Câmera Eita Não tenho dinheiro pra ligão Tá bom Não mora onde que é Nossa, isso não tá bom. Não, não tô de novo. Vai faltar o esponho. Deixa eu comer aqui. O esponho é muito bom. Nossa. Uau. Um esponho. Um esponho. Um esponho. O meu esponho já chegou. Um esponho. Um esponho. Um esponho. Agora não, hoje não. Ela tá no meu braço. Ela é fulgada, não? Um esponho. Um esponho. Um esponho. não, eu nem eu não lembro eu sei você você barcelona eu sei você é barcelona mano mas é barça mas é pica mas é galáxia nada é bica mas é pica mas é galáxia não é bim mas é zubu zubu bem interessante ver esse zubu da cabeça eu vou pedir engraçado assim piada pelo jato não vou falar aqui que como aconteceu no meu canal eu não tô tá só um negócio que vai dar 4 meus vídeos não ficam perfeitos gente eu vou pedir perfeitos perfeitos e tu 3 nem nem então eu perdi e agora 3 2 eu tenho que tipo que tipo Eu tô falando Tá bom Eu tô falando Tem a minha conta Tem a minha conta Tem a minha gai 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 Vendi dois contos, gente Meu Deus, o tempo do aluguel Chegando Corre, corre Abai Pra mesmo fazer a compra do mês Deu quatrocentos Quatrocentos Nem melhorei Mil coisas Melhorei, sim Boa Né, mano Tá, tem noventa reais Eu não posso nunca sair do preço Do aluguel, rapaziada Rapaziada, quando eu for no evento Bento Bento Pou Peraí Bento, gente Tem que ter Quatorze de maio Quatorze de maio Viva Quatorze de maio Gente, vocês não sabem que quatorze de maio é o dia do México do Jovem Titã Eu sou uma criança mesmo Tô nem aí Foda-se Foda-se Tenho onze Onze Tão onze anos Problema não Quem tá com inveja Não sou eu Ah, 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 ah Se fodeu Nada, eu vi Yeah Eu tenho um Xbox Eu tenho um Play 2 Eu sou a Pica É, Bento Foda-se Foda-se Ai Ai Grrr Música 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 recebe 30 boletas e o evento o novo jogo da playstation que você pica não é bom Ok, ok, ok. Rapaziada, quando eu tiver no meu celular, eu vou tentar gravar, não, um vídeo mais dois vídeos por dia, dia mesmo. Deixa eu deixar no bosta. Dá pra gravar, não? Peraí. Ai, eu vou pousar, vou pousar, vou pousar. Ó,ipa,ipa, isso, isso, pode, pode, pode. Eu tô pantendo aqui, Zé. Tô doidão, tô loucão. Tô loucão, men. Tô nem... Na salida. Mas ainda, não, 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 não. Rapaziada, eu acho que esse vídeo tá bem longo já, sério, esse vídeo vai tá bem longo, e peraí, eu vou sentar aqui, eu já buguei uma vez nesse trem, assim, esse trem é bugado, rapaziada, trem bugado, bugou, sentou, então, rapaziada, eu quis que ia acabar esse cinema aí, então, rapaziada, eu acho que o vídeo vai ficar bem longo, Então, fiquem com o resto aí, do cinema, Meus inscritos tão me amando, não tem vídeo também, então, rapaziada, vamos continuar aqui, bom, quanto é a regressiva? 5, 4, 3, 2, 1, e... 5, 4, 3, 2, 1, e... Ó, pra cá, filho, acabou o filho, começou pra encher a barra, tá, tá vendo? Ih, rapaziada, eu acho que o vídeo já ficou bem longo, então, com isso, eu acho que eu vou ficando por aqui, falou, e... Peraí, vamos primeiro salvar, né, para não ser consequente, salvar... Então, rapaziada, eu acho que o vídeo já ficou bem longo, eu acho que eu já tenho por aqui, falou, e... Uh, tchau!